Meus amigos, saudações boneca, bem-vindo a mais um vídeo aqui no seu canal Luiz Antônio R.N. E no dia 1º de maio, dia que se comemora o dia do trabalho, o Flamengo está preparando aí uma série de desligamento dos seus funcionários. Até 60 funcionários podem ser mandados embora, nada de anormal no período que vivenciamos, mas vai um pouco de contramão que o Rodolfo Lundin vinha falando, que o Flamengo tinha fôlego financeiro nos próximos três meses. O presidente fala uma coisa e agora começa a desligar funcionários. Fica essa pergunta em questão. E por que não começou a desligar, diminuir o salário dos jogadores para que não afetasse tantos menos favorecidos? Essa seria talvez a pergunta em questão, mas vamos aguardar a cena desse próximo capítulo que vai rolar. Sobre a volta dos treinos, Flamengo e todos os clubes já estavam colocando aí como dia 2 a data para poder estar retornando aos treinos. Claro que depende de cada estado, dos seus governadores, mas para o Rio de Janeiro já fica aí um pouco, talvez, mais difícil. Secretário de Saúde admitiu que estuda adotar um lockdown no estado do Rio de Janeiro. Edmar Santos vê curva descontrolada do novo coronavírus e diz que bloqueio total, inclusive de limites de cidade e divisas do estado, pode ser necessária caso a população continue desrespeitando o isolamento social. O Rio se aproxima aí de casos aí, vem crescendo o número de casos e essa decisão afeta diretamente os clubes que estavam já pensando no seu retorno aos treinamentos. Com essa decisão aí que pode ser tomada, o famoso lockdown, né, que vai barrar tudo, pode ser aí que as coisas voltem a demorar e vai totalmente em contramão. Então vamos aguardar isso aí, isso é cena aí para essa novela que vem se arrastando. Milton Neves, rapaziada, pelo amor de Deus, alô Milton Neves, Milton Neves aí, fala que o Botafogo é 10 vezes mais importante que o Flamengo. Essa é uma afirmação do Milton Neves. Você tá de sacanagem? Você tá de sacanagem? Porra, tu tá de sacanagem, meu irmão? Porra, tá de brincadeira, né? Vamos pegar a fala dele aqui. Ele fala o seguinte, o Botafogo é-se muito mais e muito mais importante para o futebol nacional do que seu rival Flamengo, Vasco e Fluminense. Gente, se o Botafogo, sem o Botafogo, o Brasil simplesmente não teria conquistado suas três primeiras Copas do Mundo. E não teria mesmo. O mesmo pensamento se aplica ao Santos, o maior do estado de São Paulo, também fundamental em 58, 62 e 70. Bom, a dolorosa verdade é que se o Flamengo não existisse, não mudaria em nada o rumo do Canarinho nos mundiais. Parabéns! Mas como eu não tenho rabo preso por ninguém, hoje eu vou bater. Parabéns aí o Milton Neves, esse pensamento pequeno, pensamento mesquinho. Só mostra aí como muitos da imprensa barrista vêm agindo em prol do Flamengo. Os caras não conseguem engolir que o Flamengo está em outro patamar. E o cara está relembrando o passado, sem o Botafogo. Ô, Botafogo, ô time importante. Olha o time que ele citou o Botafogo. Beleza, como está o Botafogo esse dia? Santos. O Santos se apequenou. O Santos foi o Santos que revelou o Pelé. O Santos era para ser uma das maiores potências. O Santos hoje é a quarta força, se não for a quinta em São Paulo. Pelo amor de Deus, é cada comentário. Sou um jornalista que hoje não consegue simplesmente botar os fatos e a verdade em dia. E simplesmente quer tentar massagear seu ego com notícias farrapadas. Meu irmão, toma vergonha na sua cara, pô. Pelo amor de Deus, deixa o Flamengo em paz. Vai vivenciar aí então esse título do passado. Continua com essas glórias do passado. Que o presente, irmão, o presente mostra outras coisas e cada dia está pior. Saudações, boneca. Não esquece de deixar o seu like, botãozão vermelho aí embaixo. Você se inscreve e ajuda o canal a crescer. Tamo junto.